É o seguinte, vou zoar O melhor momento do show chegou Onde as meninas ficam à vontade Rebolando com o vouzoar Simbola! E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E se o amor te pegar Ai! Assim a gente gosta, hein? Até embaixo Pode fazer um quadradinho Quem souber fazer um quadradinho, por favor Mas ela agradece Rebola, rebola Pro coração acalmar Já não sei mais o que fazer Não tenho forças pra lutar Eu tô cansado de perder Confesso que não sei como ganhar Eu te entreguei meu coração E você nada a te entender Me fez chorar sem ter razão Do que é que eu fiz pra merecer Eu sei A fila vai andar E você tem que decidir a sua vida Meu bem, quando você me procura Talvez já seja a hora da partida E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Você vai ter que rebolar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar É disso que o povo gosta E se o amor Vai no quadradinho No quadradinho No quadradinho gostosinho Show de bola, hein! Você vai ter que rebolar E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar Rebola, rebola E se o amor te pegar Você vai ter que rebolar Rebola, rebola Pro coração acalmar E não tem essa de fingir Você vai ter que rebolar Estou de bola Estou de parabéns Pro coração acalmar Bate palma pra as meninas, moleque! Tchau! 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 Tchau!